Mongo e Drongo Ah! A casa de Mongo e Drongo! Que bagunça! Eles devem estar aprontando hoje! Vamos lá ver? Oba! Bolo! Eu quero Drongo! E você? Eu também quero! Então vamos fazer! Coloca no forno! Não! Mexer com fogo é perigoso! É verdade, Mongo! Ah! Nham, nham, nham! Está memorando, né? Ah! Hum! Acho que está faltando alguma coisa! Ligar o fogo! Hihihi! Não! Mexer com fogo é perigoso! Jaca Torta! Olha aí, Drongo! Eu não disse que mexer com fogo era perigoso! Desculpa, Mongo! E agora? Eu não quero chegar perto! Tenho medo, Drongo! Fica aqui, Mongo! Fica aqui, Mongo! Eu vou lá! Tá bom! E agora? Um! Drogo! Não é pra fazer festa, Drogo! Minha bundinha aqui queimou! Joga água de uma vez! Êêêê! Jaca Torta que não entende nada! É pra jogar no fogo, Tonhão! Não eu! A água! A água! Poxa, Mongo! Você também não ajuda! Fica atrapalhando eu pegar água! Não sou mais seu amigo! Não fale assim, Mongo! Não me abandone! Eu não quero morrer sozinha igual minha mamãe e papai! Tá bom, Drogo! Tá bom! Vamos lá apagar o fogo com a água! Tá! Acho que talvez a gente não saiba fazer bolo, Drongo! Será? Vamos pedir pra Gegé ensinar a gente! Boa ideia, Mongo! A Gegé sabe tudo! E é assim que prepara a massa do bolo! Sim senhora, senhora! Sem cenoura! Cenoura? Cenoura! 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 Jaca Torta, Drongo! Por que você fez isso? Ué, foi assim que a gente apagou o fogo antes? Não! Fui com a água! Você tem certeza? Drongo! Fogo! Fogo! É verdade! É verdade! Ufa! Que susto! Agora eu tenho que ir! Já está tarde! Até amanhã! Até, Gegé! Obrigado! Tchau, Gegé! Obrigado! Que demora, hein? Olá, Ablobanautas! Gostaram do vídeo? Então se inscrevam, ajudem o nosso canal a crescer e continuarmos produzindo mais desenhos animados para vocês! E não esqueçam de curtir esse vídeo também!